Olá pessoal, Hermínio aqui, sabe como é que é? Hoje 7 de março, meu dia de anos. Dimas, apanha-me! Sou um homem de 40 anos. Tratem-me por senhor, senhor Hermínio. E conforme prometemos, quando as vendas do álbum faz parte, nós dissemos que iríamos entregar um carro ao nosso melhor comprador e estamos exatamente aqui para anunciarmos o nosso melhor comprador. É meu dia de anos, saímos à rua, vamos distribuir algumas refeições assim para um pessoal desfavorecido. Levar um abraço também importa, porque sempre gostei desde criança. E pronto, e anunciarmos quem foi. Eu não sei de nada. Quem sabe, daqui a pouco vai adentrar, porque vamos ligar exatamente neste instante para o vencedor. Não sei onde está, se está em Maputo, em Boane, se está em Nakala. Porque o que ganhou o primeiro celular é de Nakala. Só espero que o carro vá novamente para Nakala. Sem termos que demorar muito e levarmos o vosso tempo, eu sei que estão ansiosos. Conforme falamos, peguem os celulares, todos aqueles que fizeram parte do processo do faz parte. Se sabes que foste o melhor comprador, ou que estiveste a participar afincadamente para levar o carro, o passo, hoje, 7 de março, então pegue o celular. Porque eu neste instante vou chamar a pessoa que esteve por detrás de tudo, que guardou todo o sigilo, inclusive para mim. Não sabemos de onde é o vencedor, na verdade, se é de Nakala, mais uma vez, ou se é de Maputo. Vou agora ter a honra de chamar o CEO da Vintage Corporation, o Sheldon. Feliz aniversário, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Então, viemos hoje anunciar aqui o grande vencedor. Quem será? Pode ser tu aí, pode ser a família aí em casa. Para onde é que vai o grande passo? Acredito que o Irmínio aqui também não sabe para onde é que vai. Mas, enfim, sem mais delongas, o vencedor, nós tivemos alguém que comprou, fez 512 compras no total. Então, foi o nosso grande vencedor. Vamos ligar agora. Podemos, por favor? Acho que podemos. Se sabes que fizeste 512 compras, então segure o celular. neste instante, porque vai entrar a chamada agora. Olá? Tá, boa tarde. Boa tarde, como estão? Graças a Deus estamos bem. E desse lado? Tá tudo bem, não sei aí, irmão. Ok. Sabe com quem fala? Não, não sei. A minha voz não te diz nada. Ah, já estou a apanhar, é? Hermínio. Ok, ainda bem. Nós estamos a ligar para si para dizer que o senhor é quem ganhou o carro. Como chama, desculpa? Eu sou o Maqui. Maxi. Maqui, 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 Maqui Mucondela. Maqui Mucondela. Fala de onde, desculpa. É de Maputo? Lichinga, não. Eu sou de Niaça. Niaça. Uau! Então, isso quer dizer que o passo vai para a Niaça? Já, já. Não acredito. Então, podes festejar aí, estamos a ligar para anunciar que és o dono, o dono do carro. É verdade. Podes crer que é verdade, sim. Agora, é só arranjar a forma já de, vamos querer saber quando é que terás disponibilidade. O resto, a nossa produção é de voltar a te ligar já para acertar, é sobre quando é que terás disponibilidade de vir levantar o carro. Ou tens alguém especial que vais mandar para vir levantar, porque também vamos te entregar em direto pela televisão. Ok, ok. Muito obrigado. Então, um bom domingo para si. Valeu. Então, é festejar já onde estás. Obrigado, Deus abençoe. Tá, tá. Obrigado. Já ficou, felizmente, é alguém, felizmente, sim, porque é alguém de Lixinga que teve a oportunidade de levar o carro. Nós já anunciamos. Deus abençoe. Se não ganhaste, não foi desta. Daqui a mais um pouco, nós voltamos a anunciar tantos outros prêmios que estamos aí a preparar para todos vocês. Deus abençoe. Hoje é meu dia de anos. Então, vamos fazer uma pequena ginástica por aqui. E até breve. Tchau, tchau. Tchau.